Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui neste santuário. Eu digo nós porque você também agora, ao sintonizar a TV Canção Nova, tem essa graça de visitar o santuário através da Canção Nova. Deus seja louvado por esta obra de Deus. O Deus seja louvado pelo nosso Pai fundador, Padre Jonas Alibi, porque a partir dele todos nós viemos aqui para contribuir com essa missão. E a inspiração deste santuário veio também do coração do Padre Jonas. Um santuário onde as pessoas poderiam apresentar as suas misérias, os seus pecados, serem perdoados e confortados. e muita gente, graças a Deus, faz esta experiência ao vir para cá. E muita gente faz essa experiência de Deus também com o Pai, com a misericórdia, através desse sistema de comunicação, desse sistema Canção Nova de comunicação. Então, meu louvor ao Pai do Céu já é por isso. Já é pela Canção Nova, é pela igreja e é também por você, viu? Obrigado porque você está conosco. Quero cumprimentar você aqui do Brasil, você aqui de perto de Cachoeira Paulista, você de longe, Portugal, ou seja lá qual for o local que você esteja conosco. Pela TV mesmo, pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe muito você. E ajude esta obra de Deus, viu? Se torne um sócio, bem feitor, nos ajude a evangelizar. Você pode contribuir com esta obra? Contribua. Nós contamos, é claro, principalmente com as suas orações. E que da oração, você também ajude financeiramente esta obra. Desde já, o nosso muito obrigado, viu? E agora eu desejo também que esta palavra possa confortar o seu coração, a sua alma, que através desta meditação, você também se sinta abraçado, acolhido pelo Pai das Misericórdias. É o Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. É Ele que pela vida afora te cumula de bens. Tua juventude se renova como a da águia. Meu irmão, minha irmã, esta palavra que o Pai tem para mim, que o Pai tem para você, Ele nos cumula de muitos bens. Agora, atenção, não são bens materiais que nosso Senhor nos cumula, viu? Claro, você pode até ser, talvez, abastado aí, né? Tem carro, tem casa, tem muita coisa, muitos bens que Deus seja louvado. Você prosperou na vida também materialmente, mas os bens que nosso Senhor nos dá superam esses bens terrenos. Os bens que o Pai do Céu me concede, te concede, superam todos os bens materiais. E é claro, os bens materiais devemos usá-los, sim, e principalmente usá-los em benefício do irmão, em benefício do próximo, não é? Ninguém vai levar as riquezas deste mundo para a eternidade. Não dá para levar, não é? Seja para a vida eterna, ou seja, para a morte eterna, não é possível levar. Mas os bens que nosso Senhor nos cumula, são os bens espirituais, são os bens que não passam. Então, o louvor aqui do salmista é por esses bens que não passam, e que nós devemos, por outro lado, passar para os nossos, devemos transmitir para os nossos. Então, você pai, você mãe, diante do bem que Deus te concede, que é Ele mesmo, Passe esse bem para os seus filhos, o bem que nosso Senhor te concedeu a vida, transmita também a vida para os seus. O bem que nosso Senhor te concede, que é a paciência que Ele tem com você, transmita também essa paciência para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua avó, para o seu neto, transmita também esta graça, esse bem que você recebeu. Depois, aqui diz que o Senhor, Ele também renova da juventude, como a águia. Esses dias eu fui dar uma olhada, para verificar, você já deve ter escutado, a respeito daquela história, da águia, que vai para o monte, e quebra o bico, e arranca as penas, e fica um tempo sem... É uma lenda, viu gente? Isso. Mas é uma lenda significativa, porque assim como a águia até se renova assim, mas de uma outra forma, e no mundo animal, nós verificamos que aquele animal troca de pele, e assim sucede, seja a águia, seja qualquer outro tipo de animal, nós, seres humanos, nós, filhos de Deus, precisamos também, e somos renovados, pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. Somos renovados, pela misericórdia de Deus. Mas o exemplo, dessa história da águia, é também significativa para nós. Nós precisamos também, nos retirar, para estar com Deus. Precisamos retirar, algumas coisas, que não nos convém, a penugem, da águia, de qualquer outro tipo de animal, de qualquer outro tipo de ave, que é renovada, depois nasce ali, não é? É que nós não percebemos, mas nós, constantemente, trocamos de pele também. Viu, gente? Em que sentido, Senhor Padre? Nós sempre, sempre estão morrendo, certas células, do nosso corpo. Nosso cabelo, está sempre se renovando, não é assim? Alguns caem, outros com brancos, as mulheres usam a tecnologia, graças a Deus, para dar uma pintada, para dar uma rejuvenescida. Mas é isso que acontece, minha gente, espiritualmente falando, nós precisamos fazer isso, nos renovar, e aí arrancar, arrancar aquilo, que não convém, se retirar, para pensar, para silenciar, e para deixar Deus falar. assim como a águia se renova, assim como qualquer outro tipo de animal se renova, a natureza se renova, aquela folha daquela árvore caiu, nasce outra, naquele galho, constantemente a natureza é renovada. e nós, filhos de Deus, precisamos também, desta renovação. Eu sei que talvez, o seu dia hoje, vai ser corrido, ou já está sendo corrido, mas eu quero te convidar, a dar esta parada, a se retirar. E eu gostei disso, que me veio agora, né? Nos retirar, para retirar, certas coisas, que não convém. E a gente só consegue fazer isso, se retirando, parando, e silenciando. Vamos pedir ao Pai das Misericórdias, que nos ajude, a parar, pensar, silenciar, e arrancar, aquilo, que não é bom, que não é de Deus. E que pela graça do Pai, eu, seja renovado, você, seja, renovado. Que eu seja um homem novo, que você seja um homem novo, uma mulher nova, porque teve coragem, de se retirar, e retirar, aquilo que não é bom. Façamos a nossa oração, ao Pai das Misericórdias, pedindo esta graça, a graça da renovação. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento. Acolhei este povo, que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo, que volta para vós. Dá-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço que por essa bênção, o seu coração, a sua mente, seja renovada, pela bênção do nosso Pai. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play.